Música Olá moleque, vamos lá? Vamos lá? Oito ali, oito ali, oito ali É o que está aqui? Como você está? Como você está? Não, não. Você está aqui por R$6? Você deve ter que ter que ter a sua vida? R$6. R$6,00. Você tem que ter que ter a sua vida? R$6. Você tem que ter a sua vida? Aqui está o R$6? R$6. 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 Okay. E, vamos lá, vamos pra fazer? Vamos lá. O que ela vai ter? Pra fazer isso. Estou aqui com a pedido de 2, 2, 3. Vamos começar a fazer a pedido? Estou aqui com a pedido? Sim. Vou me sugerir de uma pedido. Essa é a pedido. É a pedido de uma pedido. Você está fazendo isso? Sim. Qualquer a pedido? É que tem a pedido. A pedido de seis pedido de uma pedido? Mas como você deve fazer? Se você pode fazer um pouco de tempo. Você está aqui no meu lado. Você está aqui no meu lado? Não, Eu estou aqui. Você está aqui no meu lado? Isso não é. Não está gostando? Você está aqui. Você está aqui no meu lado, não está? Você está aqui. O que é isso? Sou jovibúr. Jovei búr? Sim, isso é jovibúr. Você é ofício? É uma ofício, você deve ter feito o nosso canal. Você pode ver todos os vídeos e vídeos e vídeos. Essa é uma de nós.